Você se adaptou bem ao mundo digital? É muito parecido com o mundo da televisão, você não acha? Eu acho, sob certos aspectos, sim. Isso que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, é rádio com imagem. Por que não televisão? Ou televisão com rádio junto, só que ninguém mais para para ficar o tempo todo prestando atenção na nossa conversa. Essas pessoas vão fazendo outras coisas, estão dirigindo, estão no trabalho, estão na ginástica, estão na esteira, fazendo uma atividade física e vão nos ouvindo. E vendo também. Sim. Em trechos, em pedaços, mas vão. A televisão fundida com rádio, há uma tendência, eu duvidava dessa tendência, mas ela está se realizando de uma união. Rádio, televisão, imagem, notícia, está tudo convergindo, uma convergência. É. Então, é isso que a gente está fazendo. Mas você vê que os aparelhos de televisão hoje já trazem a internet. A Smart TV. Então, você olha, você pode ver uma Netflix, que deve ter muita gente nos assistindo agora, no seu aparelho de televisão. Aquele mesmo aparelho que pega a Rede Globo, a CNN. Agora, o incrível é que nós viemos para este mundo, né, Boris, nesses últimos anos, né, e um mundo que é comandado pelos jovens, né, que não fizeram a televisão ou jornais que lá no passado nós e outros tantos jornalistas fizemos. Não, tem um bom grupo de velhinhos trabalhando aí. Tem também? Tem. Eu tenho trabalhado mais com os jovens. Mas, não, tem jovens promissores e tudo isso. E os mais velhos estão sendo dispensados das emissoras por absolutas razões econômicas. A Globo é uma... a Globo, o SBT, todas as emissoras estão atravessando jornais também. Um período difícil. O que aqui nós conversamos um pouco antes do programa, que é uma... aí tem uma deficiência nas correias de transmissão. A conversa da redação, um ensinava o outro, um fazia observações para o outro de maneira informal. Isso funcionava como uma correia de transmissão, onde você herdava do mais velho. Mas ainda tem gente mais velha, por exemplo, eu e você. Especialmente você. Eu sou mais novo que você. Boa!